Você já fez as suas promessas para o ano novo? Aquelas que provavelmente não vai conseguir cumprir? Eu espero que sim! Você tem uma ideia de qual é o motivo de não conseguirmos cumprir com as nossas promessas? Um dos grandes impedimentos está lá nas nossas crenças ocultas, nos paradigmas. Ficamos girando em círculos sem conseguir sair até aprender algumas lições. Experimenta então não fazer uma promessa para um ano inteiro. É muito tempo e é muito vago. Não existe um dia específico para nada e a vida vai dar conta de fazer você esquecer rapidinho o que está lá naquela sua lista. Começa fazendo então promessas para hoje. Que tal? Hoje é o melhor dia da minha vida. Hoje eu sou feliz. A mudança acontece com pequenos passos. Você chegou até aqui com pequenos passos. Experimenta agora fazer isso. Hoje eu darei o melhor que eu posso dar. E depois, em vez de fazer uma lista de promessas, olha para trás e veja quantas coisas boas você fez. O que você aprontou lá no passado pelo qual você pode ser grato hoje, hein? Seja verdadeiramente grato por tudo aquilo que você fez. Abrace família e amigos. Uma mudança grande só acontece com pequenos passos. Se você conseguir fazer isso, verá como automaticamente os acontecimentos começam a mudar e a ser muito mais satisfatórios na sua vida. É mais fácil começar a mudança quando eu começo a ser grato pelo que eu tenho, pelo que eu sou, como eu cheguei aqui e por tudo o que realmente aconteceu. Se eu consigo ser grato por coisas do passado, eu com certeza consigo ser grato por coisas do presente. E no futuro vou ser grato de novo. Seja feliz hoje. Bom 2024.